Roda aí. A gente veio de uma família de muitas cozinheiras. Nossa mãe, nossas tias, nossas avós. E há um tempo eu tive uma experiência muito linda. Eu fui na casa da Bianca e ela falou Tem lasanha, quer um pedaço? Falei, quero. Quando eu comi, foi de comer assim, ajoelhada. E eu falei, Bianca, pelo amor de Deus, melhor lasanha que eu já comi na minha vida. E ela falou, receita da vovó Lourdes. Aí eu fiquei muito emocionada de estar assim, vendo a nossa herança culinária continuar através da Bianca. Eu sou uma cozinheira meio ok, mas a Bianca é uma cozinheira de mão cheia.